Eu sou Mizaro Machava, trabalho na Maragrasuka, faço parte do comitê sindical como assistente da coordenadora do Comutra, que é o Comitê da Mulher Trabalhadora. Eu já participei em vários programas do UITA. Um dos programas, o primeiro programa que eu participei foi comunicação eletrônica. Foi muito positivo para mim, foi uma experiência boa. Até então eu não sabia como trocar e-mails, já escrevia no computador, mas não sabia a trocar e-mails, já aprendi e tive a minha primeira conta eletrônica graças ao UITA. E participei também num workshop em Durban. Como eu estava dizendo, participei da comunicação eletrônica, onde eu aprendi a trocar e-mails. E tenho a hora de dizer que o primeiro e-mail eu mandei para um relatório mesmo do UITA. E também participei num workshop em Durban, onde falava-se da mulher, da mulher trabalhadora. Onde nós discutimos vários assuntos, tive a oportunidade de trocar experiências com outras colegas da Suazilândia, África do Sul, Zâmbia. Falávamos sobre os direitos da mulher. Então foi onde eu vi que em alguns países há diferença. Troquei a experiência que eu tinha em Moçambique com os outros países. E participei mais numa outra reunião também, que falava da mulher trabalhadora, promovida pela UITA. E tive a oportunidade também de trocar experiências com outros sindicatos da África do Sul, Quênia, Zâmbia, Suazilândia. Foi uma experiência muito boa. Então, e tive a oportunidade de aprender mais coisas que eu não sabia e que nós viemos a implementar aqui em Moçambique. Foi uma experiência positiva. E espero mais trabalhar com a UITA para os próximos tempos. E você continua em contato com a gente que atendia esses workshops, essas atividades? Sim, nós continuamos a trocar e-mails. Falo com a Niliceu, Silvia, trocamos sempre os e-mails. Ah, muito claro. E tenho entrado no site da UITA, vejo alguns comentários de outras colegas. Só ainda não tive a oportunidade de contar a minha história, mas já vi os comentários e a nossa trilha, até a próxima. Sola da Uita. Obrigado.